Cima do primeiro marcador, ele faz a fita pra cima da marcação, fudilou, jogada, levou pé direito, rolando pra Ganso, pé direito, clareou, pé canhoto, agora o toque pra Samuel Xavier, na entrada da grande área, bola rolada, hora da evolução, João Mário, assultou e placou! Gol do Fluminense, João Arias, numa ótima jogada individual que começou com ele mesmo pela esquerda, a tabela feita, Paulo Henrique Ganso, inteligente, ameaçou a fita pra clarear pra uma finalização, ele preferiu a rolada na direita, o passe encontrou o João Arias, que entrou em posição, ótima pra finalizar e vencer o goleiro Quinhones, aumentando a vantagem tricolor, nesse primeiro tempo eu confirmo 39, 39 do primeiro tempo, João Arias, 21 na camisa faz, 2, 0, Olha o Ganso aí, aparecendo pra organizar essa belíssima jogada que resulta no segundo gol do Fluminense, uma bela jogada, o que começou a ser construída